E aí galera, esse aqui é o Felipe, esse vídeo número 191, 73 e 11 Eu gosto de 70 séculos, tem que estar praia pessoal, já bateu um ponto em São Paulo e Congonhas Conquistindo a Brasília Bom, só põe a passagem pra aeronave, passei com embarque dos passacentes Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais Nossa tripulação tem o prazer de tê-lo a bordo Observe o número de seu assento no cartão de embarque Por medidas de segurança, acomodem as bagagens de mão nos compartimentos acima de seus assentos E as que não couberem abaixo da poltrona à sua frente Agradecemos a preferência Música 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 Welcome aboard Fly Virtual Airlines. We are pleased to have you on board. Please observe your seat number and your boarding pass. For safety reasons, put your hand luggage in the compartment above or under the seat in front of you. Thank you for flying with us. Thank you. Well, guys, let's take a look at the parking lot of the parking lot. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pedimos a sua atenção para os procedimentos de segurança que serão demonstrados a seguir. A CIDADE NO BRASIL Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a bordo da Fly Linhas Aéreas Virtuais. Por medidas de segurança, permaneçam com o cinto afivelado durante todo o voo. Conforme demonstração, unam as pontas e ajustem-no ao corpo. Para abri-lo, puxem a parte superior. Retornem o encosto de suas poltronas para a posição vertical. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Observem a demonstração do uso das máscaras de oxigênio, que estão localizadas acima de seus assentos. Em caso de despressurização da cabine, máscaras cairão automaticamente. Puxem uma das máscaras, para liberar o fluxo de oxigênio. Coloquem-na sobre o nariz e a boca. Ajustem o elástico em volta da cabeça e respirem normalmente. Auxiliem crianças ou pessoas com dificuldade somente após terem fixado a sua. Informamos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, e o teto, e nas saídas localizadas em duas portas fronteiras, quatro janelas sobre as asas e duas portas traseiras. O reciclador conectado e pino de derivação inserido, pode pautar o frente de estacionamento, comandante. Contendo as instruções de segurança, e sem contribuição da poltrona à sua frente. A partir desse momento todos os aparelhos eletrônicos, devem estar em modo avião até o desembarque. Meu nome é Sofia, chefe de cabine neste voo, e em nome da tripulação, e de toda a família Fly, desejo um bom voo. Ladies and gentlemen, welcome aboard Fly Virtual Airlines. Note the seat number on the boarding pass. Please accommodate your carry-on luggage in the compartment above or under the seat in front of you. It is not allowed to accommodate at near emergency exits. Once again, we remind you that the hand belongings brought on board are the responsibility of the customer. For safety reasons, keep your seat belt buckled throughout the flight. As shown, bind the ends together and adjust it to the body. To open it, pull the top. Return the backrest of your armchairs to an upright position, heeding the warning not to smoke, and check the locking of the table in front of you. Notice the demonstration of the use of oxygen masks that are located above you. In case of cabin depressurization, oxygen masks will fall automatically. Pull on one of the masks to release oxygen flow, put it on your nose and mouth, adjust the elastic around the head and breathe normally. Assist children or people with difficulty only after they have fixed yours. My name is Sofia, and in name of Fly Airlines and all my crew, I wish you have an excellent flight. Thank you. Operação completa. Acione o freio de acionamento, por favor. Por favor. Desconectando o rebocador, espere. Vamos lá. 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 Bom galera, do líder de pedaço de passagem de saco mortário Senhoras e senhores, a partir deste momento, iniciaremos nosso serviço de bordo Aqueles que desejarem, queiram abrir a mesinha à sua frente Ladies and gentlemen, from now on we will begin our meal service Those who wish, please open the table in front of you E mais uma coisa, tivemos aí, se não me engano, que episódio expedite sobre o trem, tá? Mas aqui vai ter mais um episódio hoje, tá? E logo tem que sair, eu só vou gravar o episódio pra buscar a rua sempre mais caro E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 1,000 1,000 feet 2,000 feet 2,000 feet 4,500 feet Vamos lá. Vamos lá. 100, 50, 40, 30, 20, 10. 80 knots. 100, 50, 50, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 67, 68, 68, 61, 78, 68, 61, 68, 61, 97, 69, 67, 81, 72, 68, 80, 88, 82, 37, 68,umm . E aí E aí E aí E aí E aí E aí Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa cidade de destino. Por medidas de segurança, mantenham-se sentados até que o aviso luminoso de atar cinto seja desligado. Tenham cuidado ao abrir o compartimento de bagagem para retirada de seus pertences de mão. Eles podem ter se deslocado durante o voo. Obrigado por voar com a Fly Linhas Aéreas Virtuais. Agradecemos a preferência e desejamos um ótimo dia. E aí 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 Abertura 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 E gostaram